Fala galera, beleza? Vou estar apresentando hoje uma maquinazinha aqui ó, Ironworks Fly, tá? Ó, maquinazinha, ela vem nessa caixinha de acrílico aqui ó, bem firme, vem uma pulseira, deixa eu já deixar aqui de ladinho aqui, manual, aqui é a parte da onde prende a biqueira, uma borracha e uma chave, agora eu vou, ó, vem um grommet também, deixa eu deixar aqui, vou estar montando ela aqui, para seguir o vídeo, ó. Montou, colocou aqui no lugar, tá, essa maquina aqui, é a Ironworks Fly, tá? É uma maquina direct drive, um sistema direct drive, uma maquina rotativa, onde ela tem uma regulagem, aqui de curso de agulha, tá? Então, pega a chavezinha aqui, coloca ali, solta, consegue jogar o curso. Ela vai de 0 a 4 milímetros, o curso dela, tá? Vem junto na caixinha, o cabo próprio dela, diferente das outras máquinas, que é RCA, aqui, ela tem essa conexão aqui, agora eu não lembro certo qual é essa conexão, ó. Caixou, bem firme, não joga, não tem mau contato. Puxou, tirou, tá? Agora eu vou ligar ela aqui, para vocês verem. Então, vou ligar a máquina, ó, liguei. Ó, máquina silenciosa, tá? Ó, máquina forte. Aqui ela tá com 4.5 na fonte, tá? 4.5. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Ó, 6. Ó, bem silenciosa mesmo. O custo dessa máquina aqui, hoje, no mercado, ela tá custando em torno de uns 490, 490. É de 490 a 500 reais. Tá? Com a estampa, tem a que é toda preta. Ela tá em torno de 450 no site da Ironworks. É uma máquina que tem a rotação máxima dela 12.500 RPM. Máquina leve, tem em torno de 84, 85 gramas. Firme, muito pouca vibração. Praticamente zero. Custo-benefício bem interessante dessa máquina. Deixa eu botar aqui. Então, aqui vem o manual. Como eu já havia mostrado. Todas as informações necessárias da máquina. E é isso aí. Não esquece de curtir. Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Fazia um bom tempo que não tava mais trazendo vídeo. Agora eu vou voltar a trazer os vídeos. Informações e tudo mais. Então, hoje foi a vez da Ironworks Fly. Valeu!